Oi, aqui é a Jayli Goulart e eu tô aqui no restaurante, tô fazendo um trabalho em uma cidade e eu parei pra responder uma pergunta de uma aluna, que se chama Eunice ela é da Angola, deixa eu ver se eu tô falando o nome certo é Eunice Salgueiro ela perguntou assim, Jayli, como é que eu faço pra resolver quando o marido só fica falando da mãe? o tempo inteiro Bom dia, minha família que me ama Não é mamãe! Não é mamãe! Tá legal, isso vai acontecer agora eu já estou por aqui com esse negócio de não é mamãe, eu não sou sua mãe, eu sou seu pai isso acontece pelo chamado complexo de Édipo o que que é isso? O primeiro grande amor do homem é a mãe e o primeiro grande amor da mulher é o pai e no caso do seu marido, possivelmente ele ainda não entendeu que agora ele é um homem casado e também pode estar acontecendo porque você não está fazendo algumas coisas que ele sinta a segurança de estar ao seu lado que ele sinta mais vontade de estar do lado da mãe dele do que sinceramente de você mas isso é muito fácil de resolver eu digo que você deve fazer, Eunice, modelar o comportamento dela na maioria dos casos quando acontece isso é porque a mãe é mais firme ela coloca mais limites, ela tem um pouco mais de autoridade e ele sente falta disso quando está com você, por exemplo, na maioria das vezes eu até chamo esses homens de pãozinho de queijo, sabe? Os filhinhos da mamãe e ele sentia segurança com a mãe e não sente com a esposa sente que havia limites na mãe, que ela cobrava mais, que impulsionava ele mais fazer as coisas e não sente isso com a esposa pode acontecer também do contrário, tá? quando a mãe é uma mulher bem tranquila, bem serena e a mulher atual é mais briguenta, é mais carrancuda, é mais fechada mas isso é muito raro, normalmente é ao contrário quando a mãe é firme e a esposa não está colocando os limites por isso que ele se sente mais seguro quando está com a mãe mas isso é fácil de resolver é só você fazer o espelhamento por três meses pelo menos como que a mãe age, como colocar mais os limites eu ensino sobre isso lá no canal tem vídeo explicando como colocar mais os limites e aí você vai conseguir resolver isso pra ele entender, pra ele passar por essa transição porque daí ele vai perceber que você é esposa e que ele também pode sentir essa segurança e isso é normal, acontece bastante tanto com homens quanto com mulheres às vezes a mulher sentia que o pai apoiava que o pai impulsionava, que dava uma certa segurança e ela às vezes não está sentindo isso com o marido mas é plenamente possível quando você começar a fazer essa transição de três meses pelo menos é o tempo que eu sugiro assim pra você ajudá-lo nessa transição então você vai fazer um espelhamento da mãe dele colocando mais limites, dando mais segurança pra ele nesse aspecto tá bom? então é isso, espero ter respondido a sua pergunta mandem mais perguntas pra mim que eu vou fazer o possível pra estar respondendo mesmo que sejam vídeos mais rápidos assim que daí eu consigo fazer então se você ainda não é inscrito no canal se inscreve, tem muita coisa boa lá entra no Facebook começa a ver as postagens tem muito conteúdo lá pra você estar aplicando aí no seu casamento então um grande abraço pra Eunice que ela é da Angola obrigada Eunice pela pergunta pode mandar mais dúvidas espero ter te ajudado coloque em prática e depois você me conta se funcionou tá bom? um abraço tchau, tchau